Gente, minha mãe não faz mais comida, só chupa a manga De pé de manga, comendo manga na sombra, pessoal Depois que madurou Pessoal vai ficar com o inverno da minha vida boa, ó Depois que madurou a manga, minha mãe não faz mais comida Eu vim aqui almoçar, querendo comida, cadê? Eu almocei lá embaixo, na casa dos colegas lá embaixo Você almoçou? Eu almocei Mas por que você não tá comando manga pra mim, não me deu? Não tem Cada um tem que lutar a sua sobrevivência, chá Mãe, mas as mães que só lutam pela sobrevivência dos filhos Os filhos é pequenos, depois de 23 anos os filhos acabam cuidando dos pais Mãe, você tá com a meinha no pé, mãe Você tá com calor, vou te abandonar à noite pra você dormir Não botar a mãe pra dormir na área Desafio maligno Levei uma mordida no pernelogo, acordei coçando o pé inteiro Falei, esse pernelogo tava furioso Mãe, quando a mãe tem 60 anos, você tem 43 Você não tá velha ainda não, minha filha É, pra isso eu tô velha, né? Ô, eu tô nova, né? Pessoal do céu Você tá nova, mãe Eu sou tão rica, pessoal, lava a boca aí Bem grandona assim Delícia Delícia Tô pensando em dormir no corredor Tô pensando onde vou achar outra manga Agora eu tô terminando essa Ô, gente, será que manga engorda? Eu tô fazendo regime e comendo manga Será que vai adiantar? Ah, mãe, quero manga também Gente, vocês tão vendo isso? Ela tá chupando manga na minha frente e não me oferece Pessoal, delícia, pessoal Delícia, maravilhoso Que dia maravilhoso, hein? Nossa, eu que sou feliz Faltou só uma piscina aqui Mas isso aí a gente improvisa Ai, gente, é até uma suculenta Onde a gente vai fazer suco de manga? Isso aí tá chupando tudo Eu vou querer meus direitos Porque eu quero manga A minha mãe está tentando instalar a rede Eu vou deixar as cordas ali 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 Tudo suja também Não vai fazer com isso? Suja a rede Eu vou colocar a corda ali Pra colocar a rede ali Vamos ver se ela é certa Será que ela é certa, mãe? Não sei Vamos tentar pelo menos Olha a rede Quem não se acorda e se aguenta Eu vou tomar sorvete Coloquei as cadeiras no lugar Vou armar uma rede Porque a vida não é só sorvete Vamos passar a sorvete Não tem que estar com logo Na cháula É daqui Vamos fazer propaganda não Não é cháula Põe uma taja preta aqui Nós comprou Vamos ver, pessoal Vamos ver Vamos ver Um, dois, três Eu comprei porque eu tô deprimida Oh, delícia Vamos pegar o pratinho Vamos buscar o pratinho Pude pra mamãe tirar pra nós E depois colocar na geladeira, gente Porque tá... Então é esse sorvete Não vai lá apanhar na geladeira, filha Que a mãe já foi lá, né? Esse é o seu Esse é o meu Eita Olha o seu Tem que guardar, ó Um pouquinho, pessoal Tá gostoso Tá um calor Eu devia ter aproveitado melhor Meus momentos com ele Gente, o preto viveu muitos anos Tá vivendo É Pietro, mãe Você nem aprendeu o nome dele É, minha mãe O cachorro viveu tantos anos Tá morrendo Eu não aprendi nenhum nome do cachorro Eu tô sofrendo muito Eu tô descontando isso na comida Você tá vivendo o quê? Momento de luto? Momento de luto, mãe Luto? Meu cachorrinho Aí você compra sorvete? Eu comprei sorvete Na verdade eu queria chocolate Mas tá muito calor Pessoal Estamos de boa aqui Tomando sorvete A Jenny Tá de monte Porque eu tenho Ficou velhinha E tá querendo morrer Ele quase morreu algumas vezes já Bota aquele escape Os cachorros Podiam viver muitos anos, né gente? Eu acho que os cachorros Deveriam viver o tanto de gente Pra gente não sentir saudade Mas ele já escapou Algumas vezes também O cinto é o mais Tá com 10 anos, pessoal Se a média de vida de cachorro Fosse 100 anos Era uma beleza Porque acompanhava a vida inteira, gente Um cachorro só Só uma paixão só Um sofrimento só Quantos cachorros já passaram Na nossa vida? Meu Deus do céu O Greg Quando eu era criancinha Uma chulinha Não me deu, mãe Foi todo triste A Kiki Eu não lembro da Kiki A bolinha Quando ela é criança Essa A Belinha A Belinha A Belinha A Belinha é minha paixão A Mayla A Mayla Então Não, tô falando Dos que morreu Que morreu Você não sabe Se a Mayla Tá ligado ou morre? É Tá sabendo Então, pessoal Estamos aqui Eu tô tentando armar Uma rede ali Pede manda E pede colorau Vou tentar armar a rede Se der certo Vocês vão ver E vai curtir lá Pela minha rede Que é esse calorão Depois daqui a pouco Tomar banho Pra ir trabalhar Então assiste o vídeo Até o final Convido vocês Pra assistir esse vídeo Até o final E também é bonita Magrinha, ó Vamos lá Convido vocês A assistir esse vídeo Até o final Pra ver minha rede Armada Linda e maravilhosa Uma bela De uma rede De uma rede Maravilhosa Tchau 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 Não tô armando Uma rede Quero aprender A armar a rede Será que aguentou você? Ô, calma 60kg Minha filha Eu acho que tá bom Você acha que tá bom? Calma Eu acho que tá bom Essa é minha linda rede Olha que bonita, né, gente? Tá bonita, né? Mas é sol aqui ainda Ai, meu próximo desafio Dormir na rede Pelo amor de Cristo Não inventa isso Que você Pega muito sopriminha pra mim É? Hum Por quê? Hã? Por quê? Deus, Pai Meu menino Tá doido O que é isso aqui? É o que, será? Acho que arrebentou Não, não Não importa Não tá doido, né? É, mas vai dar certo Por isso Por quê? Parece que vai dar certo Ela no chão Como é que vai dar certo? Não, mas é que eu achei que ia ficar muito longe Ó É, pega naquela gaia lá de trás Essa aqui, ó Aqui? É Você acha que é que eu experimento? Eu acho que eu experimento agora não Consegui uma ida Onde você vai mais? Ah, eu não sei, chão Tô aprendendo Aí Espero que não caia Né, chão? Quem que vai subir primeiro é você, né? Ah, eu sei que sabe, chão Eu já armei O chão sei vai gelar no chão, chão Você não tá vendo, não? Deixa eu ver Não adianta deitar Vai gelar no chão Tá muito Aí Vai gelar no chão Não deita Vai gelar no chão Levanta que vai gelar no chão Eu não consigo Tá gelando Eu não consigo levantar Você tá morta dele É uma menina tão jovem Me emprejando na situação dela Tô com 43 Douro da tua idade E tô linda, esberta Faz um nó nela Ah Do dois lados Ou desse lado aí só Um nó, mãe Deu certo Mas tá batendo sol Diz a minha mãe É tão bonito Não tem onde aponhar, né, gente? Por que tá batendo sol, hein? Tá batendo sol Tá batendo sol todo aqui, ó Pelo amor de Deus Ai, ai Hahahaha Ih, vida boa Tá batendo sol, entendeu? Vida boa Ela conseguiu instalar, gente Do jeito que ela fez O legambiarra ali, ó Ai, Jesus Glorioso Quando o sol se encobrir Eu tenho que trabalhar E eu vou ficar na rede E, Jane A gente surgiu a rede Pra história de... Hahahaha Olha a altura que a rede Que a mãe vai tentar arrumar Olha o que ela fez Quatro e mais? Ficou Ai, meu Deus Não dou uma vez Hahahaha Por que que você... Ah, eu não quero que rela no chão A rede vai estujar, menina Essa rede é bonita Daquele jeito já tava bom Você tava relando a cordinha no chão Que nova essa rede, hein? Eu não quero que rela no chão Minha mãe colocou a rede nas alturas E agora? Tá nas alturas? Ai, agora eu não sei, não Tá bom? Agora tá bom, né? Ô, Marlos Vai parar de tentar roubar meu sorvete Vamos ficar jogadinha Trombadinha Ah Ladrãozinho da bichinha Agora vou descansar Depois de uma tribula Né, Jane? Ai, que drama Ah, Jane Você é deitado embaixo Assim, aí morrer Tanto sacrifício Esforço Eu olhando pra cima Assim, você cai uma manga Dessa na cabeça Ai, você olha pra cima Pra ver da onde caiu Cai outra de novo Ai, você fala Olha essa daqui Essa daqui é maior Essa é a maior que tem Ai, meu Deus Você tá com medo de cair? Eu tô com medo Gente, a gente põe uma peneira aqui em cima, né? Um protetor Aqui, assim Tipo um lençol O codinho Mas eu não caio fácil Não cai? Esse dia caiu uma Menina Esse aqui Olha, não é firme não Mas não machuca não Não machuca? Gente Vou até sair do rumo Deixa eu ver desse lado Tem Ai, mas no rumo de cá Tem sol, né, Jane? O que a gente vai fazer, né? Tô com medo Caiu uma manga na cabeça Tô com medo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti